olá pessoal boa tarde estou aqui no bairro de malês farão e está uma muvuca que dá nada o bairro já é movimentado né você imagina no dia de sábado como é que isso aqui não fica estou passando aqui na joalheria eu já mostrei esse bairro aqui pra vocês quando eu estive aqui em outubro do ano passado mas agora vou mostrar de novo porque muita gente não estava nem inscrito no blog naquela época no blog no canal naquela época e às vezes pessoas estão com preguiça de procurar vídeos novos então estou gravando aqui mais um pedacinho de malês farão da avenida principal do bairro para vocês conhecerem esse bairro aqui é super tradicional ele é a maioria dos moradores daqui desse bairro são da 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 casta chamada pra mim que é pra quem não sabe a casta considerada alta né e morar alugar um apartamento aqui é dificílimo vocês que acompanharam a minha saga para conseguir um apartamento em bangalore devem ter visto né deve ter uma lida no blog depois super difícil eu tentei até morar aqui porque é um bairro super bacana e tranquilo bastante comércio mas não deu foi muito difícil então eu acabei arranjando um apartamento perto daqui mas não neste bairro então esse aqui está bem popular como vocês estão vendo estão vendendo de tudo que vocês possam imaginar sandália vamos atravessar agora uma tarefa difícil aqui é atravessar porque coisa que é tensa vamos lá o que vocês mais vem aqui é joalheria estão vendo lá mais uma mais outra tem uma outra aqui do meu lado tem muita muita loja de joia como já comentei em outros vídeos o pessoal aqui do sul da índia é fascinado por ouro tudo aqui é ouro nos casamentos aqui pessoal as noivas né a noiva e as convidados também mas a noiva veste quilos de ouro tá vendo mais uma aqui muito muita joalheria aqui o pessoal na índia faz poupança de ouro vocês que fazem poupança de só de dinheiro né no brasil aqui faz de ouro aqui mais lojas de de roupa roupa de festa estão vendo mais outra joalheria o negócio é bem assim vamos continuar nosso passeio vamos lá vamos na muvuca gente mais loja de roupa festa roupinha de criança mais outras roupas vende tudo aqui vamos lá frutas aqui tem outra loja de roupa tradicional aqui do sul da índia pra vocês darem uma olhada acho que eu já mostrei essa loja em outro vídeo tá o tiozinho aqui né o poxa com o moço vestindo a roupa tradicional daqui bem interessante vamos lá vamos lá e o trânsito tá uma beleza né vamos continuar tem mais loja por aqui quer dizer essa rua aqui é enorme ela é super longa e tem muito comércio muito mesmo vocês perceberem aqui na região do sul da índia é muito comum os indianos andarem assim com trança tá cabelo longo trança e muitas delas usam flores nos cabelos como vocês podem ver lá na frente tem uma moça assim são flores que tem um cheiro maravilhoso é onde você entra no trem no metrô você vai ver essa aqui os bangles os pulseiros do aceleto né super bonitos e aqui nesse bairro nesse 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 bairro né malexorame nesse mercado aqui você vê o pessoal mesmo do povão mesmo né o povão significa pobre tá gente significa pessoas em locais mesmo né o estrangeiro não vem muito aqui aqui como vocês podem ver tem as floristas olha que coisa linda gente coisa linda e o perfume é maravilhoso olha que lindo essas flores são exatamente essas flores que elas usam nos cabelos e que exalam um perfume maravilhoso eu simplesmente adoro aqui roupinha de criança olha que coisa mais linda olha só coisa linda mostrar pra vocês agora essa parte aqui ó olha que tudo com essas roupas maravilhosas esses tonos lá dentro estão vendo tudo de bom gente aqui já é artigo pra coisa de oração de fúdia né nossa mas tem de tudo aqui gente é tudo de bom isso aqui eu como adoro mercado né um mercado popular me acabo nesses lugares vou fazer uma filmagem aqui básica né depois que eu terminar eu começo a mais uma joalheria tem aqui a tuís cajol que é super famosa aqui no sul e como sempre assim as cores né gente as cores da índia né que são maravilhosas né que deixam assim tudo mais bonito tá muito legal mais joia acho que cada esquina tem umas duas três joalherias é possível mais frutas tudo 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 mais coisas coloridas muita coisa mesmo gente mais mercadão lá pra dentro não 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 40 anos atrás eu vim meu irmão é da índia eu não posso te dizer mais é da índia eu não tô àле irendia eu não tô à cheiais tu é eu e por mim eu não tô à me dourada eu 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 tô à te li readers Esqueci alguma coisa com C. Esqueci a palavra. Cúrcura, cúrcuma, alguma coisa assim. Muito legal. Adoro ver esses temperos assim, todos juntos. Essa parte aqui, ó, tá vendo a árvore com... Isso aqui já é pra decorar, né? Decorar o chão da casa. Com tudo que você achar assim de tradicional, de erva, de planta, de tempero, tudo você vai encontrar aqui nesse bairro. Mais loja de roupa. Então o negócio aqui é comprar roupa. Quer dizer, compra tudo, né? Você encontra de tudo nesse mercado aberto. Mais outra loja de roupa. Isso aqui tem até umas roupas bem bonitas, ó, pra festa e tal. Bem interessante. Linda essa moça, que é Cissari. Linda ela. Que loja de cortina, toalha, artigos de mesa, cama, mesa e banha. Vem de tudo.